Quem não se lembra de um dia longo de trofões Onde as vidraças não paravam de chorar em prantos vãos Quem não se esquece dessa dor sou eu A dor de nunca esquecer o toque da luz ao pôr do sol Não quero nem saber Acendo um cigarrinho pra pensar que meu passado foi pra nunca mais E que até hoje onde vou percebo que ninguém vai parar pra assistir Se há uma luz quero tocar antes de nunca mais Se há uma luz, quero tocar antes de nunca mais Se há uma luz, quero tocar antes de nunca mais Se há uma luz, quero tocar Ir ao cinema e ver um longa sem piscar E nas legendas entender que as histórias são iguais Virão comédias se fosse contar Trocando papos e risadas no intervalo da sessão Não quero nem saber Acendo um cigarrinho pra pensar Que meu passado foi pra nunca mais E que até hoje onde vou Percebo que ninguém vai parar pra assistir Se há uma luz, quero tocar antes de nunca mais Se há uma luz, quero tocar antes de nunca mais Se há uma luz, quero tocar antes de nunca mais Se há uma luz, quero tocar E aí